A CIDADE NO BRASIL A CIDADE É A DE TODA A GENTE Entre um joelho e um bar e um joelho Vamos nós, um bar e um bar Sinto tudo o que vejo Há um brilho no ar Quando cai a noite na cidade Há tempo um sonho E há magia Há noite na cidade Há tempo um sonho Até se fazer dia As cores da noite Dão um brilho à cidade Há luz até se fazer dia Entre a lua e o sol Vamos nós, um bar e um bar Amanhã de manhã Já será outro dia Quando cai a noite na cidade Há tempo um sonho E há magia Há noite na cidade Há tempo um sonho Até se fazer dia Há tempo um sonho Há tempo um sonho Quando cai a noite na cidade Quando cai a noite na cidade Há tempo um sonho 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 O que é isso?